Pesário, eu quero uma casa com piscina pertinho da praia, então acabei de arrumar para você 6 por 30, terreno top, são 92 metros de área construída, 3 dormitórios, sendo um suíte, 3 vagas de garagem É coisa de louco, deixa eu te falar, tá ok para financiamento bancário, recém reformada, acabamento de gesso, tem grade Visitou, fecha negócio na hora, até o final de semana vai embora, estou te falando sério Se for à vista, tem desconto, ok para financiamento bancário como eu já disse, Jardim Praia Grande, Mongaguá E deixa eu te falar, 400 mil, se for à vista, descontinho bom Vamos agendar aquela visita, 1399695262, Ricardo Belisario, seu corretor de imóveis, liga para mim Não, liga para eles, eu estou de olho, dá uma olhada Não, liga para eles, eu estou de olho, dá uma olhada Não, liga para eles, eu estou de olho, dá uma olhada Não, liga para eles, eu estou de olho, dá uma olhada